Fala Barreiretos! Aqui quem fala é o Barbudo. Galera, estamos voltando aqui mais uma vez com Murdered Soul Suspect. E é isso aí, galera. No último episódio a gente entrou em contato aqui com a testemunha, né? Porque eu esqueci o nome dela agora. E ela não quis nos ajudar. Mas beleza, vamos ver que esse cara aqui tem uma coisa pra não falar. Aquele moleque ali em cima é sinistro, hein? Ali, ó. Cadê o nosso gatinho? Ei, gatinho! Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Sobre, vamos lá! Come back! Pus, vamos lá! Lá, se você vai lá, quer dizer? Não espere, padre. Cuidado por nós, Michio. Vamos lá. Ali, a gente veio dali, cara. Cadê você, padre? Ah, onde? Vamos possuir isso aqui? O que é você? O que é você? Ela está bem. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Menos uma lá. Tchau pra você, neném. Caramba, agora o que? Bem sombrio, né, esse jogo. Olha o gatinho aí. Então, onde ela vai, hein? Vamos ver. Não. Caramba. Que isso, mano? Ah. 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 Ela está indo para a estaciona de polícia para roubar alguma coisa. Ela vai se juntar bem lá. Você sabe onde a sua mãe trabalhou para a polícia? Ok. Não me diga. Pessoal. É hora de ir para a estaciona. Então, a sua mãe vai para a estaciona de polícia. Bom, vamos seguindo aqui O departamento de polícia está até perto Ainda bem, né? Não, a gente não consegue atravessar Opa, tem um item aqui para a gente dar uma olhada Vamos lá Ah, não, é para cá Mas para cá a gente É, não passa Temos que dar a volta E esses dois aqui Esses três, né? E essa aqui Bem suspeita essa mulher, né? Bem suspeita essa mulher, né? O que é que o tatuou? O copo foi, tipo, cobrado. Na verdade a gente não tinha as manhas do que exatamente a gente deveria coletar e tal. Só pra gente ver se não deixamos nada pra trás. Tipo isso aqui, ó. Todos esses braços de rua. É incrível que eu vivi por tanto tempo que eu fiz. Tem outro item aqui. Tem outro item aqui. Mais um aqui. Não, vou deixar esse gatinho por enquanto. Bom, vamos voltar aqui pra onde a gente tem que ir que é a estação de polícia. Vamos embora. Parcerídinha. Daqui. Mais um aqui. Nossa, estão lá embaixo Caramba Eu estava ficando morto na rua por causa de mim Eu não sei coletar isso aqui, galera Não dá para deixar de coletar, não A música aqui está ficando sinistra Dá para entrar? Não Depois a gente olha O pessoal aqui da cidade gosta de ficar andando aqui nesse lugar sinistro Vê se vai ficar andando aqui à noite Ando nada, mano Você está bem louco Olha isso, mano Nossa, no cemitério, brother Olha que cara suspeito, mano Falei, truta Hey, amigo Você está no chão ou algo? Eu estava Eu trabalhei aqui 10 anos Até que eu não consegui pegar mais E ate a arma Algumas segredos são muito pesadas O que precisava de levar? O que exatamente você fez? Algumas... Descobrindo? Principalmente Gravedigando Pelo menos tudo que você esperaria de fazer um guarda de terra Você sabe, isso não é o que eu meanti Olha, você era de vez um detetive E eu de vez um... Um... Humble guarda de terra Vamos só deixar isso Ok, meu amigo, se não quer ajuda Não alterar Ah não, aqui a gente já passou Ou não Bom, está aí o departamento de polícia Vou só dar uma olhadinha aqui para o desencargo Ok, mano, já vi aqui, mas eu não consigo pegar Ah, meu cacete Acho que agora foi Não, mano, quero pegar aqui Deixa para lá Sacanagem de conseguir pegar aquele Que item, né? Caramba, mano Essa mulher está aqui sozinha Rapaz, achei que tinha ouvido algum barulho Mais um item ali Espero que dê para coletar Caramba, está cheio de coisa aqui, galera Bom, é por aqui, mas... Tinha um outro caminho aqui Que eu vou só dar uma olhada Porque Nesse jogo aqui, quanto mais informação a gente coletar, é melhor Não vou só dar uma olhada Olha que viagem, mano Olha que viagem, mano Oh, meu Deus O que eu fiz Não, 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 não Rita Não, não, não No, não É melhor Não, não Não, não Tchau, tchau. Bom, se o departamento de polícia é ali, vamos ver mais algumas coisas por aqui. Beleza. Não vou ir assim. Vamos lá no departamento de polícia, coletar um último item antes de entrar, vamos lá. Vamos lá. Nossa, cara andando estranho, você reparou? Não, não é a noite. A noite foi a primeira vez que ele usou uma arma. Esse cara se preocupa em perto de proximidade. Então, lembre-se, se você aproxima ele, ele dá o poder. Mas, senhor, se nós não conseguimos aproximar ele, como a gente arreste? Lembre-se, você está treinando. Ele é um matador de polícia. Você pode filmá-lo no site. Beleza. Beleza. Tem uma simbologia por trás aí. Não, senhor, eu estaria muito interessado. Não. Não há suspeitos neste momento, senhor. Isso se aproxima de um empolgador de liderança, lieutenant. Quem fez a chamada para Ronan ir embora, é sobre você. Nós perdemos um de nós hoje em dia, e você não tem suspeitos? E não tem liderança? Olha, capitão, ele põe as roupas e, aparentemente, não tocou nada no apartamento, além do chão na fronte da porta. Ele não deixou prints, fibras, ou qualquer outra coisa traceável. E se você acha que eu não quero que esse cara pagasse mais do que você, você está, infelizmente, errada. Cuidado seu âmbito, Rex. Todos sabem que ele era o seu irmão-in-law, então você não precisa nos lembrar. Mas você perdeu sua coragem de novo, e mais de seu próprio irá se juntar com Ronan. Entendem-me? Você encontra esse cara, ou uma clave que leva a sua porta. Agora! Isso é um ordenador. Sim, entendi. A frustração dele é a nossa frustração. Eu gostaria que eu pudesse dizer que isso é a coisa estranha que eu vi ontem. Cops, temos que se juntar. Beleza, vamos aqui na porta. Ainda não está fechado, mas ele vai. O que é isso? Ok, todas as vítimas foram amarradas. Tem que ter confiança no departamento. Eu tenho que lembrar-me-me-se. Esse assassinato é a carne e a sangue, como todos nós. Vítimas. Vamos ver o mapa aqui, ó. Vamos ver o mapa aqui. Nada. Vamos ver o mapa aqui. Vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa aqui. Vamos ver o mapa aqui. Vamos ver o mapa aqui. Ah, ele sabe alguma coisa, vamos lá. Nós temos que encontrar essa informação sobre os tenentes missinges. Ok, falta mais duas, galera. Vamos tentar ver aqui se tem alguma coisa. Não. Não. Ah, vamos olhar aqui que ele está. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui com o irmão dele Não, nada Bom, falta só um, galera Deixa eu ligar o Poltergeist Aqui Caramba, mano Ah Conseguimos Ok, está dizendo que o alerta foi cancelado porque a A menina Vamos lá, vamos cumprir a investigação Porque a menina apareceu lá na estação, né? Então ela já não está mais desaparecida Vamos lá Bom, galera, estamos aí com 30 minutos de gameplay Vou estar encerrando essa gameplay por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostarem, quiserem ajudar na divulgação tanto do vídeo quanto do canal Não esqueça de deixar o seu like se eu gostei Para quem não é inscrito, inscreva-se no canal Que estarei fazendo vídeos diários aqui de The Murdered, Soul Suspect Lembrando que eu também estou com série aberto de Watch Dogs Modo campanha E também The Amazing Spider-Man 2 É isso aí, galera Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo